Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Yasmin, tenho 10 anos e hoje, como vocês vão? Bem ou mal? Deixa eu acender essa outra luz pra ficar um pouco mais claro. Hoje eu tô aqui pra... Olha, melhorou, né? Hoje eu tô aqui... Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é... Faça minha unha comigo, venha fazer a minha unha comigo. Bom, gente, o estado da minha unha tá esse. Olha. Desse jeito. Horrível. E eu vou fazer essa minha unha com vocês. Eu já separei alguns de maus aqui que eu achei super bonitos. Eu faço na mesa ou faço no sofá ou na cama. Mas hoje, como eu quero fazer mais bonitinho, eu vou fazer na mesa. E, gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu acho que hoje eu vou fazer dois vídeos até. Vocês estão me vendo? Olha, gente, vocês estão me... Devem tá, né? Um pouco escuro. Bom, e hoje, gente, eu acho que eu vou fazer dois vídeos. Então, um eu vou postar hoje, mas o outro eu só vou postar domingo. Porque, gente, o que que acontece? É, porque o meu pai... Eu vou pra casa do meu pai. E na casa do meu pai, meu pai não gosta muito que grave na casa dele. Então... É, na... É. E eu não... Não, então eu não vou gravar. Eu já vou deixar gravadinho pra postar. Bom, gente, então vamos começar. Minha unha tá desse jeito. Olha, gente, nesse estado, ó. E eu vou começar tirando o esmalte, gente. Ó. Tirando o esmalte. Eu vou tirar o esmalte da minha unha. Então eu vou pegar o algodão e volto pra falar com vocês. Bom, gente, peguei o algodão que eu acho que vai ser necessário. E, gente, é bem fácil. É só tirar um pouquinho desse algodão. Apertar nesse negócio, ó. Assim, um, dois. E já sai toda a cetona aqui. E eu vou começar a tirar meu esmalte. Quando eu acabar de tirar, eu volto pra falar com vocês. Uma dica, gente, que eu vou falar pra vocês. É vocês pegarem o algodão e botar assim, ó, gente. No dedo, ó. Aí vocês podem até botar um papel alumínio por cima. Mas eu gosto só de deixar assim, porque eu não vou ficar gastando papel alumínio. E vocês podem passar isso naquele esmalte que não sai de nenhum. É o ó do boracodó, né, gente? Tem várias dicas de umas pra falar com vocês. Mas, por enquanto, vamos deixar, né, vocês curiosos. E eu tô apertando bem. E vocês vão ver a diferença de como vai ser daqui. Vocês podem deixar um pouquinho com um tempo, assim. Podem até botar... Eu aconselho pra vocês pressionarem, assim, sabe, o dedo. E vocês podem até botar alguma coisa, entendeu? Eu acho uma super dica. E, bom, gente, agora que eu já botei aqui, ó, tá vendo? Eu vou tirar e vamos ver como é que vai sair. Fazer alguns movimentosinhos e... Tcharam! Olha, gente, essa dica super funciona, olha. E agora eu vou terminar de limpar. Já fiz a primeira unha, eu vou fazer a outra. Bom, gente, depois eu tenho que tirar, olha, gente, essa é a minha unha. Ó. Sem o esmalte. E, bom, gente, agora eu vou limpar, vou... Porque, gente, acho que minha unha fica muito ressecada. Não sei a de vocês, mas fica muito ressecada quando eu passo acetona. Então, dou uma lavadinha na minha mão inteira, sabe? Só pra ficar. Eu vou fazer isso, depois eu volto pra vocês. Bom, gente, depois de ter passado, assim, um sabãozinho nas minhas unhas e ter secado, elas ficaram assim, ó. E, bom, gente, agora tá na hora de quê? Hidratar as unhas, passar a base, limpar e lixar. Bom, gente, em primeiramente eu vou começar a hidratar minhas unhas. Eu hidrato as minhas unhas com... Eu vou usar, gente. Eu sei que isso não é de hidratar as unhas, mas, gente, eu acho que super funciona. Minha mãe me deu. E como eu não tiro cutícula, que isso daqui é de tirar cutícula, eu não vou passar e eu não vou deixar sem usar, né, gente? Então, eu sempre uso isso aqui da Avon. É, Max Pram. E ele trata mesmo, ó, gente, isso aqui. Geo hidratante, viu? E eu passo ele nas minhas unhas e depois tiro o excessozinho com uma agudazinha. Então, vou fazer isso, volto pra falar com vocês. E, ó, gente, como funciona. Tá vendo? Aí, gente, pra mim, ficam super macias e hidratadas. Bom, gente, agora vamos limpar, né, esses... negócios que ficam, assim, embaixo da unha. E pra isso, eu vou usar o palito. Simplesmente esse palito, vou ir passando por baixo das minhas unhas pra tirar todo o excesso de coisinha. De vez em quando, eu passo uma cetoninha pra passar embaixo, ou esse gel hidratante. Então, eu vou fazer e volto pra falar com vocês. Daqui dessa vez, gente, minha unha não estava tão suja. E agora ela tá mais limpinha, né, gente? É óbvio. E agora eu vou lixar pra deixar igualadinha as unhas que não estão. E eu vou fazer isso, eu lixo quadrado e volto pra falar com vocês. Ah, gente, uma coisa. O palito que eu usei foi esse. E a lixa que eu vou usar vai ser essa. Ok? Depois de ficar lixadinha, nem precisou tanto, gente, ó. Ficou assim, tá vendo? Elas ficaram mais igualadas. Né? E elas ficaram assim. E bom, gente, agora eu vou usar a base. E a base que eu vou usar, gente, vai ser essa da Risqué. Que já tá quase no finzinho. Da Risqué. E eu vou usá-la. Ok? E eu vou passar e depois volto pra... Bom, gente, e ó, ficou assim. Vocês tão vendo que ficou mais brilhosinha, né? E bom, gente, agora eu vou esperar secar. Enquanto eu espero secar, eu vou escolher um esmalte. Eu já descei alguns separados que eu queria muito. Então eu vou mostrar pra vocês. Os esmaltes que eu deixei separados foram esses. Quase todos são os foscos, menos dois. Então, tipo, esses dois são o fosco, que é esse preto. Ele é da Avon Color Tam. E esse vermelho, que é o Diva Rock, que também é da Avon Color Tam. Esse aqui é o solo de guitarra. Esse aqui, que é um glitter que eu ia passar em todas as minhas unhas. Que ele também é da Avon. Ele é cristal. Ele... O nome dele é... Preto Cristal. E esse outro, que ele... Ele... Ele também é meio glitter, assim. Só que ele é cremoso. E o nome dele é Mistério dos Destinos. Olha, gente, Mistério dos Destinos. E ele é azul. Bom, então... Botem aí nos comentários aí embaixo qual vocês querem que eu use. Ou vocês pensam mesmo, que eu não sei nem como eu vou usar aqui, né, gente? Então eu vou dar um tempinho pra vocês botarem aí nos comentários. Ou dar paz nesse vídeo, né, gente? Bom, gente. Se você já botou... Se você já botou aí... Ou se você não botou, pensou... Vê se o escolhido... Vê se você tem a mesma opinião do que eu. Então eu vou escolher aqui rapidinho e volto pra falar com vocês. E bom, gente, seria... Ou esse azul de cima, que isso é um azul. Ou esse vermelho de baixo. Ou esse preto de cima e esse preto com glitter de baixo. E, gente, o escolhido que eu escolhi foi... Voltão, gente. O maior escolhido foi... Deixa eu tampar. Deixa eu tampar. Esse... O azul... Que... Gente, eu adorei o nome dele. Mistérios do destino. Esse foi o escolhido. Então eu vou passar em toda a minha unha e volto pra falar com vocês. Bom, eu pintei a primeira mão da primeira camada. Olha, a primeira camada já é bem cheguei, ó. Tá tudo borrado, mas eu vou limpar, né? E agora eu vou pintar a outra mão. Pô, 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 pô. Agora eu pintei a outra. Não é toda bugada. Então eu pintei essa primeira, depois essa. Agora eu vou passar a segunda... Não. Eu pintei essa primeira, agora eu pintei essa. E agora eu vou passar a segunda camada nessa daqui, ó. Que foi a que eu pintei primeiro. Primeiro. Vou passar. Passei a segunda camada na minha unha. E olha, gente, olha a diferença dessa pra essa. Tipo, dedinho pra dedinho. Essa eu passei a primeira camada, a segunda camada e essa não. Então eu vou passar a segunda camada nessa e volto pra falar com vocês. E agora, né, gente, que eu já pintei as duas, eu vou tirar o excesso com palito. Algodão, que tá bem ali no banheiro. E... Ops, ops. Acetou. Então eu vou tirar... Vou passar o óleo secante, mas aí eu vou mostrar pra vocês, né. E vou finalizar o vídeo. Vou lá, vou passar o... Vou tirar o excesso das coisinhas. Bom, gente, terminei de passar, ó. Ficou assim. Deixa eu mostrar. E eu acho que eu vou passar mais uma segunda vez. Porque eu acho que ainda ficou ruim de negocinho. Então eu vou passar pela segunda vez. Aí sim eu volto pra falar com vocês pra passar o óleo secante e pra finalizar o vídeo. Gente, e agora, ó. Ficou assim, meio melhor, né, ó. Deixa eu mostrar desse. E agora, né, gente, eu vou passar o óleo secante. E o óleo secante que eu vou passar é... E o óleo secante que eu irei passar é esse aqui da... Love Cor Color. Love Color. E eu irei passar ele, ó, óleo secante, ó, normal. E eu vou passar ele em todas as minhas unhas. Quando eu terminar de passar, vou dar pausa. Quando eu terminar de passar, finalizo o vídeo. Bom, gente, acabei de passar. Ó, ficou assim na minha unha. É mais um pouquinho que eu fiz com vocês. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha, aquele like, aquele gostei. O que vocês preferirem me chamar. Deixem nos comentários aqui embaixo, se a cor escolhida foram o que vocês pensaram ou o que vocês botaram aqui embaixo nos comentários. Inscreva-se no canal se você não é inscrito pra ficar por dentro de todos, todos, todos os meus vídeos e todas as novidades. Gente, uma coisinha. Se eu postar esse meu vídeo hoje, eu não posto domingo, ok? Mas se eu postar esse vídeo hoje e quiser fazer outro, aí eu vou postar esse e vou postar domingo. Só pra deixar esse aviso. Então foi isso, meus amores. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!